Continuamos a nossa sabatina com os candidatos ao Senado, cujos partidos possuem representatividade de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Só lembrando que o tempo de entrevista é de 10 minutos e os candidatos têm até dois minutos para cada resposta. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença dos representantes de cada candidato. E hoje eu recebo aqui no estúdio, estúdio, perdão, o Hilder Moraes do PL. Candidato, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem aí no nosso estado de Goiás. Bom, eu vou ler agora a pergunta deixada pela candidata Manu Jacob do PSOL. Na semana passada ela foi a nossa entrevistada de sexta-feira. Abre aspas. Hilder Moraes, você é o candidato do Bolsonaro, representa o bolsonarismo no nosso estado. Você defende a pauta dos bons costumes, da família, a pauta tradicional, a pauta moral. Nas últimas eleições você declarou um patrimônio de 32 milhões para a Prefeitura de Goiânia. Eu fui candidata à prefeita. Em dois anos o seu patrimônio foi para 41 milhões, quase 10 milhões a mais. Em dois anos, haja visto que foram dois anos de pandemia, em que a população brasileira empobreceu. Não só eu quero saber, mas toda a população quer saber. Como você enriqueceu tanto em um período em que a população brasileira empobrecia e passava por uma crise sanitária? Fecha aspas. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Manu Jacob, para ter uma coincidência, esse ano agora em junho, fez 30 anos que eu me formei em engenharia. Então tem mais 25 anos que eu abri a minha primeira empresa de engenharia. Para você ter uma ideia, Marjor, eu sou filho de um taxista, de uma mãe costureira e que Deus me deu a oportunidade de ser engenheiro, de ser empresário no Brasil, fora do Brasil. E uma coisa importante, Manu, eu só trabalho em iniciativa privada. Eu nunca prestei um serviço para nada público. E você tem razão, 2020 foi um ano muito difícil. Fecharam-se muitas empresas, muitas pessoas perderam o emprego, mas nós continuamos trabalhando, Manu. Nós empregamos muitas pessoas nesse período. A nossa atividade, tivemos a oportunidade de continuar trabalhando. E é por isso, Manu, que o nosso patrimônio foi, realmente, teve uma equivalência em relação à nossa candidatura de 2020 para 2022 agora. Mas isso é fruto do nosso trabalho, é fruto de uma determinação, de uma garra que eu sempre tive. E é por isso, Manu, que eu quero ser senador da República. Eu quero continuar trabalhando para o meu estado de Goiás. E eu devo toda a minha história e da minha vida a Deus, a educação. Se Deus permitir e eu estiver lá como senador da República, eu só tenho um motivo, é devolver tudo aquilo que Deus fez na minha história. Bom, vamos às nossas perguntas. Agora, o senhor é o candidato presidente que aparece com uma boa votação em Goiás, nas pesquisas, Bolsonaro lidera em Goiás. O senhor espera uma maior transferência de votos até o fim das eleições para o senhor para surpreender os adversários? Com toda a certeza, Manuela. Eu sou o candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro aqui do estado de Goiás, escolhido por ele. Então, com toda a certeza, nosso estado é um estado conservador, é um estado que o presidente teve na eleição passada, quase 70% dos votos do goiano e que com toda certeza vai ter novamente. Então, isso com certeza ajuda muito por ter sido escolhido dele, mas também tem toda a história minha de como um parlamentar que foi. Na história de Goiás, o senador que mais trouxe recurso para a história de Goiás até a minha chegada foi eu, no meu mandato, seis anos e meio. Todas as 246 cidades do estado de Goiás têm uma marca lá do senador Ilder Moraes. Então, trabalhei muito, Manuela, para o nosso estado de Goiás. E, como senador também coloquei, foi o que mais apresentou projetos de leis no Congresso Nacional. São mais de 200 projetos e o único, talvez, da história que tem dois projetos aprovados que são de grande relevância para o nosso país. Da multipropriedade e também da parceria das universidades federais com a iniciativa privada. Então, eu trabalhei muito e, lógico, que Deus ajuda todos aqueles que estejam no bom caminho. E defendo com muito orgulho, sim, o nosso presidente aqui no estado de Goiás. Um presidente que resgatou o patriotismo do nosso povo brasileiro, que tem feito um grande trabalho. Que eu orgulho, não só do Brasil, por ter um presidente tão competente, tão dedicado como é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Só ainda continuando e emendando um pouquinho nessa pergunta, o senhor acredita que o número que o senhor tem nas pesquisas é um número considerado baixo, se a gente considerar essa representatividade de acordo com as pesquisas que o Bolsonaro tem em Goiás? Manuela, as pesquisas nossas internas, nós estamos aí, eu posso crescer muito mais. Nas nossas pesquisas internas, nós já estamos com 18,9%. Inclusive, já estamos aí na dianteira das pesquisas. Então, nós temos mais três semanas aí. Nós vamos trabalhar, nós fizemos muito o estado de Goiás como senador da República. Se hoje nós temos duas universidades federais a mais, foi eu em 2013 que fui relator setorial do Ministério da Educação. Lá nós criamos a rubrica para criar a Universidade Federal de Jatai, inclusive com curso de medicina, Universidade Federal de Catalão, inclusive com curso de medicina. Nós só tínhamos uma universidade até a minha chegada. Lá em 2012, para 2013, Minas já tinha 11 universidades federais. Eu cheguei como senador, se hoje temos essas universidades, as rubricas foram criadas comigo, que era o relator do orçamento. E também coloquei naquela época a Universidade Federal de Porongatu, que seria a Universidade Federal do Norte e também do entorno de Brasília, que seria na cidade ocidental. Se Deus permitir o povo goiano me devolver ao Senado, vocês podem ter certeza que a minha luta começa no primeiro dia, para que a gente possa levar a Universidade Federal, inclusive com curso de medicina, para essas duas cidades que representam a região norte e do entorno de Brasília. Como o senhor mesmo já antecipou, o senhor já foi senador ao ser eleito como suplente à cadeira de Demóstenes Torres. Cumpriu mais de cinco anos de mandado entre 2012 e 2018. Tentou a reeleição, mas acabou ficando atrás de Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru. Na ocasião, por que o senhor acha que não conseguiu se reeleger? Manoel, cada eleição tem um processo e tem uma dinâmica do momento. Em 2018, eu, na verdade, estou tendo a oportunidade hoje de contar tudo aquilo que eu fiz para o Estado de Goiás. Manoela, naquela época, eu como não sou um político profissional, eu trabalhei para os 246 municípios e não fazia questão de dizer nada do que eu estava fazendo, e sim eu queria realizar como eu tenho na minha vida profissional. Uma pessoa que saiu do nada e que tem vencido na vida. Assim eu fiz para o nosso Estado de Goiás, muito para a área da educação, que eu acabei de dizer agora, mas para a área da saúde, a gente deu um baile. Se hoje nós temos o maior hospital aqui do Estado de Goiás pronto para ser inaugurado em Palmeiras de Goiás, um hospital inteiro, feito com a única emenda de um parlamentar, foi eu que trouxe. Esse hospital regional vai atender ali 40 municípios da região. Então, você imagina o que eu vou fazer para a saúde nessa região. Hoje, o Hospital de Aparecida de Goiânia estava fechado há dois anos e meio. Foi eu também que fui lá e equipei o hospital com 18 milhões, credenciei no SUS, que hoje é uma referência aqui para o Estado de Goiás. Assim eu fiz com o Hospital do Câncer lá em Rio Verde, colocando várias emendas. O Hospital do Araújo Jorge aqui em Goiânia com várias emendas. A Santa Casa reformando, ampliando e também equipando. Eu fiz muito na educação. O Hospital de Aguas Linda, que hoje não está aberto ainda, mas coloquei 16 milhões para equipar naquela época. O Hospital de Uruaçu, também coloquei 16 milhões para equipar o Hospital de Uruaçu. O Centro Diabético de Goiânia, se existe, foi comigo, o senador Eudê Moraes também, que botou o dinheiro para que a gente pudesse abrir o primeiro Instituto Diabético aqui de Goiânia. As instituições filantrópicas, todo ano eu estava presente em todas. Ambulância, mais de 100 ambulâncias para o nosso Estado de Goiás inteiro. Então, eu trabalhei muito também na área da educação nos meus seis anos e meio. Ok. O senhor já foi secretário da gestão Marconi Perillo, seu principal rival de todos os candidatos. É que a gente pode considerar, sim, de acordo com as pesquisas. Como é que é a relação do senhor hoje com o ex-governador? Eu não tenho relação nenhuma com o ex-governador. A gente não se vê há muitos anos, ele não tem se encontrado. Mas eu não tenho nenhum problema com nenhum candidato. Eu sou o candidato que quer trabalhar para o Estado de Goiás. Então, eu não tenho dificuldade de concorrer com nenhum deles. Até porque eu não sou um político profissional, eu não tenho nenhuma questão pessoal com ninguém. Então, eu quero mostrar o meu trabalho, o que eu fiz nesses seis anos e meio como senador, que fui secretário de Infraestrutura, sim, e ajudei a trabalhar para o Estado de Goiás. E mais recente, o último cargo público que eu ocupei foi de secretário Indústria e Comércio. Também, modéstia à parte, fui um dos melhores secretários de Indústria e Comércio em dois anos. Consegui trazer para o meu Estado de Goiás 263 empresas. Aqui estão abertas agora. Se hoje o Estado de Goiás é um grande gerador de emprego com carteira assinada, se destacando ali o nacional, com toda a certeza. Isso é trabalho meu, que começou em 2019 até 2020, antes da pandemia, eu estava trazendo e trabalhando para o desenvolvimento do meu Estado de Goiás. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido também secretário de Indústria e Comércio e ter trabalhado para o meu Estado de Goiás. O senhor disse que não tem nenhum problema com nenhum candidato, né? Então, o senhor não vai ter uma estratégia de partir para o ataque de nenhum deles. Não, pelo contrário. Eu quero falar do que eu vou fazer. Eu não estou preocupado com o que os meus concorrentes estão se fazendo, se estão discutindo. Eu não tenho esse perfil, não é meu perfil de... Eu quero discutir ideias. Eu quero discutir o que eu posso fazer para o Estado de Goiás. Eu posso, sim, como senador da República, trabalhar em grandes projetos a nível nacional para que a gente possa gerar oportunidade para o nosso povo goiano e nosso povo brasileiro. Para você ter uma ideia agora, Manu, as pessoas que estão empregadas mal conseguem chegar ao final do mês com os seus rendimentos e muitos endividados. E aqueles que estão saindo agora da formação profissional não têm campo de trabalho. Então, é papel do senador da República apresentar projetos que a gente possa, cada vez mais, melhorar a vida do nosso povo goiano. Bom, o que o senhor pode fazer, então, nessa reta final para dar aquela guinada? Se o senhor quiser aproveitar o tempo restante para falar um pouco mais especificamente dos projetos. Olha, eu quero continuar trabalhando no Estado de Goiás. A minha missão aqui como candidato escolhido do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é levar o nome dele, fazer a campanha dele aqui no Estado de Goiás. E aí eu quero pedir para vocês o voto ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele possa continuar trabalhando para o nosso Estado de Goiás. E peço o voto também para o meu candidato a governador, Major Vitor Hugo, 22. Os dois todos são 22. E, logicamente, pedir o voto para você, senador Hilder Moraes, número 22, 2. O senhor ainda tem 30 segundos. Quer falar rapidinho de algum projeto específico? Eu quero agradecer a oportunidade e toda a equipe nossa que tem trabalhado e levado o nosso nome aí nos quatro cantos do Estado de Goiás. Obrigado pelo empenho e estamos juntos. Obrigado. Ok, ainda tem mais 10 segundos. A gente vai finalizar então aqui, o senhor encerrou antes a entrevista, mas só para a gente deixar, ficaram 10 segundos. Eu te agradeço desde já, candidato. Eu vou ficar de crédito para a própria entrevista. Tá bom. Ó, o tempo acabou, agora o senhor vai ter um minuto para fazer a pergunta para o candidato João Campos, do Republicanos, que vai ser entrevistado de amanhã. Um minuto, o cronômetro agora vai marcar também. Bom, João, você que teve já vários mandatos aí como parlamentar, é um candidato ficha limpa. João, eu tive a oportunidade de ser seis anos senadores da República pelo Estado de Goiás, seis anos e meio. E tive o último cargo público, João, como secretário de Indústria e Comércio e ajudei a trazer aqui 263 empresas para o nosso Estado de Goiás, que estará gerando muito emprego e renda. Se caso o senhor seja eleito, o que o senhor vai fazer para que a gente possa trazer o desenvolvimento econômico para o Estado de Goiás, para a gente gerar emprego e renda para o nosso povo goiano? Fica aqui a minha pergunta. Um abraço, João. Obrigada, candidato, pela participação aqui na nossa série de entrevistas no Goiás No Ar. Manoel, eu que agradeço a sua oportunidade e que todos tenham um bom dia.